Olha o filminho, ele tá acontecendo com o All Time, o Raitan, por que ele ficou vermelho? Ele fica vermelho de raiva? Esse é o meu segredo, Capitão. Tô sempre com raiva. Ah, ele usou uma coisa do plug anal, né? Tá, então ele tá com muita raiva. Ele tentou matar, mas não conseguiu. Erro feio, erro feio, erro rude. Ele levou uma machadada na cabeça. E morreu. Ele tem um monte de cápsula e vai carregar no sistema. E o All Time tá... Por que ele tá sorrindo? Ah, é um plano? Eu não sei qual é o plano, mas é um plano. Se fodeu. Tá emo chorando.